Penitenciárias do estado do Piauí são sanitizadas contra a proliferação do novo coronavírus. Todas as celas, pavilhões e a área externa foram higienizadas. O serviço, ele ocorrerá nas demais unidades ao longo do mês de maio. O diretor do presídio de Campo Maior, o Emogem, ele faz, ele traz detalhes pra gente de como está acontecendo esse trabalho. Vamos acompanhar. Bem, as ações que temos tomadas aqui na Penitenciária Regional de Campo Maior são todas baseadas no órgão superior, a Secretaria de Justiça e também as portarias e as recomendações do Ministério da Saúde. Aqui na entrada de presos, a gente tem um controle nessa inclusão dos detentos que chegam de delegacia a todo instante. Esses presos vão pra uma ala específica, vão pra uma cela específica pra ficar numa espécie de quarentena, né? Pelo menos, no mínimo, de 15 a 20 dias em uma cela específica pra a gente ter uma observação, o setor de enfermagem ter uma observação sobre a apresentação de algum sintoma ou não relacionado ao Covid-19, né? Além de ser obrigatório o uso de máscara, álcool em gel de todos os funcionários que lidam diretamente com a população carcerária. Além também dos funcionários na entrada fazerem uma higienização do solado, dos seus calçados e também lavar as mãos sobre todas as recomendações, né? Que a gente tem visto aí na grande mídia e as orientações em portarias da Secretaria de Justiça, a gente tem cumprido com muito rigor, né? Tendo em vista o problema dessa doença.